Hoje em São Paulo, uma audiência da Comissão Nacional da Verdade entregou à família de Vladimir Herzog a nova certidão de óbito do jornalista morto sob tortura em 1975. No novo documento, passa a constar como causa da morte de Herzog lesões e maus-tratos, o que substitui formalmente a versão de asfixia mecânica divulgada pela ditadura na época. Também hoje, na mesma audiência em São Paulo, foi reconhecida a condição de anistiado político de Alexandre Vanucchi Leme, morto há 40 anos. Estudante da Universidade de São Paulo, ele foi preso e também torturado. A anistia é uma espécie de perdão político a pessoas consideradas criminosos políticos pelo regime militar. Todos os dias o Brasil vai com a Comissão da Verdade descobrindo mais sobre si próprio, descobrindo como construímos o momento atual e como a gente pode arrumar no sentido de uma democracia mais profunda, verdadeira, para todos os brasileiros e brasileiras. E essa trajetória, ela, hoje, ela tem um grande significado porque a sociedade foi tomando conta disto e a sociedade brasileira está honrando a luta das famílias. Durante muitos anos foram só as famílias a falarem dos seus mortos, dos seus desaparecidos, mas eles não eram somente mortos e desaparecidos das famílias. Em primeiro lugar, são delas que sofreram a violência direta, mas eles são uma responsabilidade de todo o Brasil e do Estado brasileiro.